Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A história da CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CTADE NO BRASIL Que lândula aqui apresentando o seu corpo ao Criador, pedindo ao Criador, nosso Deus, alento para os corações e depois disso apenas colocá-lo na sepultura, tá bem? Nós vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus, tá bem? Oremos o nome do Senhor, fechemos os olhos. Bondoso Deus, poderosíssimo Pai Celestial, neste momento, Senhor, nos encontramos aqui nas dependências deste cemitério, desta cidade. Pai Santo, estamos aqui, ó Deus, nesta cerimônia fúnebre, onde o corpo do teu servo, Pai, Zelfino Peixoto, teu filho, que te reconheceu como Salvador ainda em vida nesta terra. Aqui se encontra apenas a sua matéria física, o seu corpo, mas também aqui ao lado se encontra, Senhor, familiares, filhos, esposa, parentes, tios, pessoas ligadas a famílias, amigos, pessoas, ó Deus, que vão ficar com uma lacuna em seus corações, pessoas que vão restar apenas a saudade, apenas, meu Deus, a angústia, a tristeza de ter perdido um ente querido na família, Pai. Deus, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, ó Deus, através do teu Espírito Santo, console cada coração aqui presente, cada filho, a esposa, ó Deus, os familiares aqui presentes, os amigos, conforta o coração de cada um, Deus. Jesus, retira, preenche a lacuna, esse vazio que vai deixar Zelfino Peixoto, teu filho, Pai. Este vazio, Senhor, que não é preenchido, Pai, com nada nesta vida, Senhor, nada nesta vida pode preencher a lacuna, o vazio que vai ficar, Senhor, principalmente daqueles que o amavam, daqueles que estavam ligados a ele intimamente, Pai. Eu te peço o teu consolo nesta hora, através do teu Espírito Santo, Pai, ó Deus, esteja conosco aqui nesta manhã, pois é isto que eu te peço, e te agradeço no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que morreu e que vive pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos fazer agora... Vamos tentar aqui alguns louvores nesta manhã. Estou com uma harpa cristã. Vamos cantar aqui um hino que tem como tema, Precisamos de Jesus. Está certo? Vou tentar cantar, minha voz também não está tão boa, mas a gente vai cantar. Diz assim... Quando o sol brilha em qualquer lugar, Tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo pendecer, Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador bem para a luz, que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Tu precisas de Jesus. Para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, que resplandeceu na cruz, Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, que resplandeceu na cruz, Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na perseguição, Na perseguição, Na perseguição, Na perseguição, Na tribulação, Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz, que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, Tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Pecador vem para a luz, que resplandeceu na cruz, Tu precisas de Jesus. Que a luta do papai, a partir de hoje, vai ser entregue a mim. Eu vou pegar e vou assumir. E o que eu puder, vou ser candidato a vereador daqui de General Sampaio. Eu vou querer honrar do jeito que meu pai honrou todo o povo. E eu vou pegar e vou cumprir do jeito que ele pediu há 15 dias atrás. Se eu não puder ir, você vai no meu lugar. Então eu vou no meu lugar dele. Tem mais alguém na família ou um amigo que quer falar alguma coisa? Eu vou te dar uma boa, meu parceiro. Estou perdido. Se não tem, nós vamos agora entregar o corpo à terra. É o momento mais difícil agora, certo? É o momento mais difícil porque agora vai ser a separação total do corpo. Oi? Só vai abrir? Abrir? Se quiserem abrir, abre. Mas fica a cargo da família, certo? Não, não. Não, não. Não precisa não. Eu tinha que ver, todo mundo já viu. Já passou do outro lado. É. Não, não. Não, não. Não, não. Porque ele não está do jeito que é para estar. E a imagem dele, eu não quero essa batendo foto, tem nada não. Então, a imagem foi a que saiu de lá. É. É isso mesmo, é verdade. Pronto. Então, agora vamos entregar o corpo à terra, né? Assim como a palavra do Senhor diz, o corpo vai voltar ao corpo. E vai restar apenas a saudade dos corações. Mas nós vamos fazer mais uma oração. Uma oração. Espera aí, espera aí. Quer abrir um vidro, senhor? Não. Não. Pode não. 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 É. Pronto agora? Não. Eu vou fazer só mais uma oração, entregando agora o corpo ao Senhor. hein? Família, pastor. Fácemos mais uma oração em nome de Jesus. h столько de 40 já. Soberano Deus, autor da vida. dena, autor e consumador da história e da existência humana. autor de todas as coisas, céus, terra, mar, todo o cosmo, todo o espaço sideral, de coisas animadas e inanimadas, neste momento poderoso Deus, estamos agora Senhor, concluindo Senhor, este ceremonial fúnebre, de onde agora a partir deste momento Senhor, o corpo do teu servo Pai, Delfino Peixoto, estará sendo desligado totalmente Senhor, da sua família Senhor, dos seus filhos, de sua esposa, de seus parentes Pai, de seus familiares, meu Deus, de todos os seus amigos, Deus, nós entregamos agora o corpo do teu servo, mas na certeza, de que um dia, o Senhor ultrará a vida novamente, como está escrito na tua santa palavra, um dia ressuscitarão do pó da terra, aqueles que um dia Senhor, entregaram suas vidas para ti, aqui nesta terra, Deus bendito, entregamos este corpo agora, pois ele é teu Senhor, que pertence a ti, e também meu Deus, o seu Espírito, que já partiu desde ontem, Deus bendito, conforta e consola Pai, os familiares, pois a partir deste momento, estará sendo agora entregue o seu corpo Pai, separando-se, ó Deus, definitivamente, ó Deus, a pena de corpos Pai, pois ficará em seus corações, o amor, a saudade, a lembrança, ficará as imagens boas Pai, em cada coração, e em cada mente, meu Deus, de seus familiares e amigos, te pedimos isto, e te agradecemos, receba o corpo do teu filho nesta hora, para a glória do Deus Pai, glória do Deus Filho, e glória do Deus Espírito Santo, que vivem eternamente, pelos séculos dos séculos, amém, e graças a Deus, mais uma salva do Pai. Já foi falado já, deixa de mim, deixa de mim, deixa de mim, deixa de mim, deixa de mim.